A verdadeira essência, meu amor, de estar juntos, não se limita a um status online, a um relacionamento sério, apenas numa rede social. Mas a essência de estarmos juntos se revela nos momentos de silêncio, nas conversas, no fim do dia, no carinho de um abraço apertado. É também construir memórias juntos, não apenas para o mundo ver, mas para nós dois lembrarmos e valorizarmos de cada dia juntos, cada gesto, cada risada e cada olhar trocado, pois estes falam mais do que mil palavras poderiam expressar. Estar verdadeiramente conectados a alguém vai além de simplesmente estar fisicamente presente. É sentir a conexão mesmo quando estamos distantes. É saber que em cada pensamento e em cada decisão a presença um do outro é sentida e considerada. É na profundidade das conversas, nas noites tranquilas, nas gargalhadas espontâneas, nas manhãs ensolaradas e no conforto mútuo nas tardes chuvosas que encontramos o real significado de estar juntinhos. O amor verdadeiro, ele não pode ser medido pelo número de fotos que compartilhamos, mas pelas experiências que vivemos, pelos desafios que superamos juntos e pela vida que vamos construir um com o outro. Sabe, meu amorzinho, é na intimidade de conhecer os sonhos e medos do outro e na vontade de caminhar juntos em direção ao futuro que percebemos o quão valiosa é a nossa união. Então, meu bem, enquanto o mundo continua girando, saiba que o que temos é lindo, maravilhoso e para a vida toda. Eu vou lutar por você. A cada amanhecer e a cada entardecer também, eu vou lutar por você. Eu agradeço por cada instante que a gente compartilha assim e por cada memória que a gente cria juntos. Cada vez que você deita aqui no meu ombro, cada carinho que você permite que eu te faça. Por isso, meu bem, que é muito sério o que eu sinto por você e eu quero seguir a minha vida ao seu lado. Aqui, agora, sabe, com você, em qualquer lugar, ao seu lado é onde eu quero estar. E eu espero que a cada dia, a cada momento dessa jornada, sabe, a gente possa sempre lembrar e valorizar a beleza do que significa verdadeiramente estarmos juntos. Eu te amo, sabia? Te amo muito. E vou fazer de tudo, meu bem, para que você consiga entender que eu, eu não vivo sem você. Um beijo gostoso desse homem que é todo seu para a vida toda e que farei de tudo para nunca mais te fazer triste. Muito pelo contrário, tudo o que eu quero é te fazer feliz. Cada gesto, cada risada e cada olhar trocado, pois estes falam mais do que mil palavras poderiam expressar. Estar verdadeiramente conectados a alguém vai além de simplesmente estar fisicamente presente. É sentir a conexão mesmo quando estamos distantes. É saber que em cada pensamento e em cada decisão a presença um do outro é sentida e considerada. É na profundidade das conversas, nas noites tranquilas, nas gargalhadas espontâneas, nas manhãs ensolaradas e no conforto mútuo, nas tardes chuvosas que encontramos o real significado de estar juntinhos. O amor verdadeiro, ele não pode ser medido pelo número de fotos que compartilhamos, mas pelas experiências que vivemos, pelos desafios que superamos juntos e pela vida que vamos construir um com o outro. Sabe, meu amorzinho, é na intimidade de conhecer os sonhos e medos do outro e na vontade de caminhar juntos em direção ao futuro que percebemos o quão valiosa é a nossa união. Então, meu bem, enquanto o mundo continua girando, saiba que o que temos é lindo, maravilhoso e para a vida toda. Eu vou lutar por você a cada amanhecer e a cada entardecer também eu vou lutar por você. Eu agradeço por cada instante que a gente compartilha a si e por cada memória que a gente cria juntos. Cada vez que você deita aqui no meu ombro, cada carinho que você permite que eu te faça. Por isso, meu bem, que é muito sério o que eu sinto por você e eu quero seguir a minha vida ao seu lado. Aqui, agora, sabe, com você, em qualquer lugar, ao seu lado é onde eu quero estar. e eu espero que a cada dia, a cada momento dessa jornada, sabe, a gente possa sempre lembrar e valorizar a beleza do que significa verdadeiramente estarmos juntos. Eu te amo, sabia? Te amo muito e vou fazer de tudo, meu bem pra que você consiga entender que eu eu não vivo sem você. Um beijo gostoso desse homem que é todo seu pra vida toda e que farei de tudo pra nunca mais te fazer triste. Muito pelo contrário, tudo que eu quero é te fazer feliz. é que você sinta confiança e um profundo amor por mim assim como eu sinto por você. Te amo, minha princesa. Te amo demais, meu amorzinho. Tchau, 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 tchau.